Olá pessoal, professora Ana Paola Lopes aqui do canal Matemática Diferente e hoje, aproveitando o dia dos namorados, eu trouxe uma equação irracional super bacana para a gente resolver. Vamos lá? Bem, como aqui é uma raiz quadrada, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado, considerando que essa raiz existe, cortando o radical com o expoente, que sobrou AX menos AT, dividido por MO, igual a A ao quadrado. MO está aqui dividindo, vou passar para o segundo membro multiplicando, lembrando que o meu objetivo é achar o valor de X. Colocando o A aqui em evidência, nós temos X menos E, igual a A ao quadrado, vezes MO. A está aqui multiplicando, posso passar para o segundo membro, dividindo. A ao quadrado, MO, dividido por A. A cancela com A, X é X menos T é igual a AMO. X é igual, passando menos T para lá, T mais, gente, a matemática é um amor, certo? Nesse caso aqui, eu não vou nem fazer a verificação, certo minha gente? Feliz dia dos namorados, para quem tem um namorado, para quem não tem um namorado, hoje é uma boa dica, quem sabe? Manda essa resolução aí para o seu crush. Professora Ana Paula Lopes, aqui do canal, Matemática Diferente. Um ótimo dia dos namorados para vocês, galera. Tchau, tchau! Não esqueça, inscreva-se no canal e aperte o sininho. Não esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho.